Um rapaz de 19 anos foi preso com drogas, armas e munições no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Outra ocorrência, outra ocorrência. Militários patrulharam o bairro Doutor Eduardo, quando o motorista percebeu um homem correndo e rapidamente começou a perseguição. Ele foi capturado em um beco no quintal das residências. A equipe vistoriou as proximidades e localizou um revólver calibre 38, esse que aparece aí, né, na imagem. Não, na verdade é um calibre .357, né? Mas cadê o .357? Isso aí não é um .357, não, né? Isso aí é um .357? Cano reduzido, seria? É. Municiado completamente aí, ó. O rapaz ainda desacatou os militares e danificou a viatura policial. Nosso Deus do céu. O sargento Júnior Cota, ele vai contar detalhes dessa ocorrência aí. A equipe tática nova estava patrulhando no bairro Doutor Eduardo, quando avistou um indivíduo que percebeu a presença dos militares, já iniciou a fuga a pé dos militares realizados, a perseguição. A equipe desembarcou, localizou o círculo, e esse indivíduo foi capturado quando tentava evadir, pulando nos quintais das casas do nosso local, onde ele foi aviscado primeiramente. Com esse indivíduo foi organizado um envolvido com sete tabletes de substâncias semelhantes de maconha. E nas proximidades do local estado, dentro de uma caixa da área especial, foi organizada uma arma de fogo, o revólver calibre .357, inoxidado, que estava alimentado e municiado com seis munições de mesmo calibre .357. Esse indivíduo foi produzido para a delegacia e os materiais localizados foram apreendidos, e também para a delegacia e o policial. Confere aí um modelo diferente, o 357, confere, confere cano curto. Isso aí.